Você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com o Sérgio Guedes. Brunão, o Sérgio Guedes é muito consciente da realidade do São José, da sua chegada e daquilo que precisa fazer também aí pra frente. Achei que ficou bem bacana e bem ilustrado, ilustrativo, na forma que o Sérgio Guedes colocou suas respostas aqui pra mim hoje pela manhã. O Sérgio dá boas entrevistas, ele é um cara que fala bastante, é um cara calmo. Então, uma coisa que você colocar um som do Pink Floyd no fundo dá pra dar uma agajada no que ele fala, quando ele fala, do jeito que ele fala. Mas o Sérgio Guedes é um personagem bem importante do futebol, pelo que ele fez na carreira como jogador e como agora técnico, pelo que ele já conquistou também nessas duas partes da carreira. E ele sabe muito, entende muito de bola. É engraçado que muitas pessoas falam que os goleiros são mais propensos a serem melhores técnicos, porque eles conseguem ver o jogo de trás. Então, tem essa noção maior de jogo. E o Sérgio Guedes é um, como eu disse, é um grande treinador. Já passou por vários times, por onde ele passou foi bem. O último trabalho que ele fez de vários anos foi na Portuguesa Santista, foi muito bem também no Paulista, que acabou caindo nos pênaltis. mas, enfim, nada que arruine o trabalho que ele fez na Portuguesa Santista. O que ele está tentando fazer agora no Sérgio José. Pois é. Algum ponto que você destaca dessa primeira parte da entrevista? É, não. Essa questão de ele pegar o time, né? Enfim, que não é o dele, né? Pegar o time que é de outro, mas que tem que se adaptar e tentar adaptar da melhor forma que ele acha, que ele consegue, na verdade, adaptar. O que ele está tentando fazer com o Sérgio José agora. Pois é, pois é. Foi bacana essa primeira parte. Então vamos acompanhar a segunda parte com a entrevista do Sérgio Guedes. Só ressaltando para você, essa entrevista foi gravada hoje pela manhã, 10h30 da manhã, Sérgio Guedes esteve aqui, porque neste momento ele está comandando o treino do São José. Ele não poderia estar ao vivo aqui, mas, gentilmente, esteve conosco hoje pela manhã. Vem aí a segunda parte desse bate-papo meu com o Sérgio Guedes. Você confere agora. Solta aí, Matheus. Sérgio, uma questão que muitos perguntam. O Meia Franco, um jogador da sua confiança, que encheu os olhos de vê-lo jogar contra o São José. A gente está até vendo imagens dele, você com ele. E quando a contratação dele veio, através das suas mãos também, a chegada falou, temos um meio campista excelente. Acredito que você tenha essa autocrítica também de que o Franco ainda não foi aquele mesmo jogador da Portuguesa Santista aqui no São José. Eu queria que você falasse sobre ele, o que está acontecendo, ou se você não tem essa leitura, ele está jogando aquilo que você esperava que ele jogasse. Eu acho que existe todo um contexto disso. A Santista jogava de uma forma um pouco diferente do São José. A gente tinha uma transição rápida e uma plataforma de trabalho, de construção de treino diferente. E eu acho que os números do Franco nunca foram tão bons como foram na Portuguesa. A verdade é essa, né? E o Franco, o Franco é um jogador que vem de trás. Ele se tornou um jogador mais decisivo, mais incisivo, de meia, porque nós tivemos a necessidade de fazer isso, de transformar isso lá em Santos. E quando ele veio para cá, alguma coisa funcionou, funciona diferente daquilo. Então, o cara tem que ter a atenção que ele tinha lá dos companheiros. Tem que ser mais abastecido, né? E existia aqui algumas outras situações. A gente teve algumas perdas de jogadores que poderiam fazer com que ele funcionasse melhor. João Gabriel, especificamente, teve uma lesão. Eu acho que é um jogador muito acima da média. E o Franco se tornou um jogador de transição e meia na Portuguesa. Então, é novidade isso para ele. Então, quando isso ocorre, ele não é um jogador de jogar de costa por gol. Ele é um jogador de penetração, de preencher espaço, de articular. E o Franco é um jogador que eu costumo sempre ter visto como analogia dele profissional. O Franco nunca vai ser um jogador nata 4, nata 3. E não sei se, às vezes, vai ser 10. Ele pode ser 10 no jogo. Mas ele, pela maneira pela qual ele se porta, e como ele é participativo, ele é sempre um jogador 6, 7, 8. Ele sempre entrega aquilo que, no limite dele, é possível. E, às vezes, o jogo permite mais. E aí, ele tem atitude para mais. Então, talvez, sejam essas as razões pelas quais as coisas, às vezes, relutam em acontecer. E aí, tem relacionamento de time, de companheiro, a forma do time jogar e oferecer um não. O São José também era um time bem, com bons resultados, recentes. Então, esse ajuste, ele não é da noite para o dia. E, obviamente, quem o contratou deveria ou deve ter analisado tudo isso para que ele entrasse no time e funcionasse com as mesmas funções que tinha, sim, Santos. Então, quando isso, por alguma razão, ou inicialmente não funciona, começa a ter expectativas, cobranças. E aí, a cobrança pessoal, enfim. E aí, cada um vai ter a sua razão, a sua justificativa, que não vai trazer o resultado, que não vai dar o entendimento. Então, é essa leitura que eu faço. Eu faço, mas entendo, conheço bem ele. A gente tem procurado usar ele, tanto é que ele já fez gols, naquilo que ele sabe fazer. E dentro daquilo, com a contratação de um meia que já teve com ele no Velo Clube, fazer ele funcionar melhor no tempo certo. Sérgio, duas questões rápidas que, infelizmente, a gente tem pouco tempo. Matematicamente, completamente em aberto a competição. É totalmente possível. O São José só depende dele, porque tem muito confronto direto. Aí, até nessas últimas quatro partidas. Como é que é a conversa interna, sua diretoria e também com os jogadores, em busca dessa classificação? Se a gente olhar mediante os últimos resultados, a gente tem que ser honesto, ela não vai vir mediante os últimos resultados. Agora, matematicamente, totalmente aberto. Como é que é a conversa lá dentro? Eu acho que a maior expectativa é porque, como você bem colocou, a gente não depende de fazer conta. É ruim fazer conta. Normalmente, não dá certo quando isso ocorre. Porque você passa a depender de muita coisa. Mas, especificamente em relação àquilo, existe um sentimento de que o dever precisa ser melhor cumprido, de que a entrega precisa ser maior, e não porque não está vendo, é porque a gente precisa se superar. Nós atingimos um limite. Ou nós estamos jogando um campeonato desse tamanho e que está exigindo isso. E o limite existe para você desafiá-lo. A verdade é essa. Essa possibilidade existe. Eu acho que o time dá sinais de que isso possa ocorrer. Agora, tem que ser um time equilibrado, tem que ser um time com foco, tem que ser um time que funcione bem, que entregue tudo. E, se for entregue tudo, ainda falta alguma coisa. Aí é um detalhe muito individual de o cara ser preciso. Então, é essa leitura que eu faço. E um sentimento de que a gente precisa mais. Isso, às vezes, atrapalha e incomoda. Porque você quer fazer as coisas acontecendo antes de ter a bola nos pés. Então, essa leitura, essa conversa, esse é o treinamento. E sabedores que somos, como você bem colocou, a crítica analisa de uma forma mais fria. A gente precisa ser um pouquinho mais... Se a gente tem esse sentimento de que as coisas possam ser melhores, a gente precisa introspectar e entender o que a gente pode fazer de melhor para que isso se torne possível. Sérgio, um minutinho a gente tem. Inter de Limeira, próximo sábado. Vice-líder da competição. Eles estão vivendo até que um momento meio conturbado. A imprensa de lá está falando sobre a queda de rendimento deles e tudo mais. O que dá para falar dessa Inter que vocês vão enfrentar sábado? Eu acho que a gente tem que se aproveitar de todas as possibilidades, mas a maior delas é jogar bem. Se você se apega, eles não estão bem. Eles não estão bem, mas vão tentar ser agora. E eles têm margem para isso. Nós não. Nós estamos jogando relativamente dentro do aceitável. Produzindo, eu vou sempre por esse último jogo. E aí, diante disso, eu acho que a gente enfrenta qualquer time dessa chave com possibilidade de êxito, independente das dificuldades e do local. Então, esse é o sentimento que eu tenho. Independente do que a gente vê no adversário, é naquilo que a gente possa fazer, trabalhar para que alguma coisa de melhor ocorra e que a gente passe para tudo que nos cerque, porque a expectativa é essa, aquilo que nós temos de melhor. Sérgio, quero te agradecer. Obrigado pela sua presença aqui no Hora do Esporte. E, neste momento, você vai estar treinando lá com a equipe do São José. Um abraço, obrigado. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite e obrigado por tudo que vocês têm feito por mim aqui nessa cidade. Legal. Tá aí o bate-papo com o Sérgio Guedes, repetindo, essa entrevista foi hoje pela manhã, aqui mesmo no estúdio do Hora do Esporte, em virtude do Sérgio, neste momento, está comandando o treino do São José, mais um aí preparando para o jogo contra a Inter de Limeira. Bruno, assuntos aí importantes, falando, obviamente, sobre o jogo da Inter de Limeira, e o outro assunto que ele abordou também sobre o meia-franco, que a gente mesmo vem questionando que o franco não era o mesmo franco da Portuguesa Santista, mas o comandante, que já treinou ele em outras três equipes, a Portuguesa Santista e mais duas, explicou o porquê. É, e como ele falou, né, não gosta de fazer conta. Então ele tem que, só que para não fazer conta, precisa vencer os jogos, precisa começar agora, né, nessa fase, parte final aí do campeonato, vencer a Inter de Limeira. A gente não sabe como é que vai ficar a situação do Patrocinense aí, que foi, né, identificada a suspeita de entrega de jogo contra a Inter de Limeira. Então, vamos ver como é que vai ficar a situação, e o São José precisa vencer, né, para poder não depender de ninguém, não precisar fazer contas, como o Sérgio não quer. Aliás, o próprio Sérgio Guedes, ele ficou sabendo aqui, quando chegou aqui à TV Câmara, sobre essa denúncia, né, de esquemas de resultados. E na sexta-feira a gente vai abordar mais sobre isso. João Delfino, nosso repórter, está no treino do São José, vai conversar com o Sérgio Guedes também, com os jogadores, também vai abordar esse assunto, que envolve também o próximo adversário do São José, tá certo?